Meu Grande Amor O tempo passa e o dia a dia Vai aos poucos apagando a poesia E o nosso fogo de paixão De repente se transforma em água fria Nossas vidas programadas Nossas camas separadas Um vazio de nós dois Vou quebrar essas vidraças Acordar a vizinhança Reviver nosso passado Apostar na esperança Pra dizer que eu te amo E o tempo passa e a gente Ver as coisas de um jeito diferente É impossível E a magia seja a mesma eternamente Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Ai, outro povo tá apagando a poesia Meu Grande Amor E as coisas de um momento muito Ape conforme o animal Ape se acha que é um lixo Ape trongão Ape from Big L�